O acidente ocorreu por volta das seis horas da tarde de sábado, a aproximadamente 800 metros de um dos trevos de acesso à Clevelândia. As duas carretas trafegavam uma sentido contrário à outra, quando se colidiram frontalmente. A batida provocou a morte de um dos motoristas, identificado como Evandro Teles Molon. Segundo informações colhidas no local, as duas carretas pertencem à mesma empresa e os motoristas estavam conversando através do rádio Amador, pouco antes de acontecer a colisão. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Científica. O corpo de Evandro foi trazido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. As causas oficiais do acidente ainda são apuradas. Danos significativos foram verificados dos dois veículos envolvidos.